Sem! Terê! Terê! Finalmente sem barriga! Mentira! A barriga ainda está aqui. Vem mostrar pra vocês que está quase pronto. Eu acho que como falei pra vocês, esse vai ser o penúltimo vídeo, Diego. Penúltimo vídeo. Primeiro vou começar a mostrar pra vocês o paisagismo que não tinha, Diego. Não tinha paisagismo quando eu vim aqui. Olha que lindo. Temos um buchinho. Temos essa área toda de pedrinhas aqui. E eu fiz pro Léo, né Diego? Fala aí. Mas com o design do Léo, pode falar. Oi. Tudo bom, Diego? Tudo bem. É o Léo. O Léo fez todo esse projeto aqui de paisagismo. LLM paisagismo, maravilhoso. Ficou bonito, não foi Diego? Boa. Isso aqui é o quê? Na viticaba? Na viticaba. Tchau, tchau. 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 Revisou a porta do velho parque? A gente amou essa porta, sério. Agora que ela tá abrindo, eu tô muito tão droga. Cara, já mudou muito direito... Primeiro de tudo, eu quero mostrar o nosso ilustre do nosso amigo Yuri que amazou, cara. Ele veio em São Paulo pra fazer aqui partindo. Olha, tudo sobre medida aqui pra esse pé direito. E aqui também vai ser a... É. E aqui também, lá da Lúcia, gente, olha que coisa mais linda, ó. Que amor de Deus. Que amor de Deus. E já dá pra ver aqui, né, o revestimento. Lá da fronte dos revestimentos. Tudo lindo, maravilhoso. E aí, ó, nós temos que mostrar esse vídeo. Essa é uma válvula maravilhosa da Sunstone. Gente, olha isso aqui. Olha como ficou lindo e igualzinho pro projeto, ó. Com essa cuba aqui que é esculpida, que valor. Achei chique, nem quero lavar a louça aqui. Quer pra lavar a louça aqui? É, pra lavar a louça. Vai ficar aqui ainda? Vai botar a válvula aí. A gente veio muito chique, ó. E aí já tem aqui a nossa pia, também lá da Sunstone. Ó, veio com a calha úmida, tudo bonitinho. Gente, achei chique isso aqui. Veio não, tá? Eu comprei. Achei que veio difícil. Lavou a louça, botou aqui, achei maravilhoso. E aqui o que? Falcou os correntes, coisa? Copo. Como é que sai a água? Tem uma válvula aqui e vai sair ali embaixo ali. Aí tu bota o copo aqui, escorre e vai pra tubulação. Gente... Gostou? Gostei, achei chique. Não, achei muito aqui dessa bancada maravilhosa, né pai? E aqui, ó, vai entrar móveis planejados ainda, móveis planejados lá da Casa Concei. Que já tem vários lá em cima, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. A piscina está pronta. Vem ver a piscina. Ih, aqui tem que tomar cuidado pra ficar com a cara do vidro, hein? A piscina pronta. O revestimento que eu falei pra vocês da Sunfall? Gente, agora que tá pronto, é limpinho, é que agora não acaba com o sol, né Diego? Uhum. Só naquela parte lá. Mas dá pra ver. Mas ficou a coisa mais linda dessa piscina. Ficou linda. E assim... Quando ela não tava pronta, eu falava pra vocês que era maior do que lá de casa, vocês não acreditavam. Mas é, gente. É muito maior. Apesar de que a piscina lá de casa é bem grande também. E aqui, ó, ela tem vários níveis. Então assim, dá pra brincar aqui, dá pra brincar ali, dá pra ficar aqui. Ela tem vários níveis de profundidade, que é bem legal também. E também, todo esse revestimento da Hydro, é tudo lá da Strufaldi. E se você quiser comprar aqui no Rio de Janeiro, você pode comprar no Brasil todo. Mas se você quiser, aqui no Rio de Janeiro tem uma loja que ela é representante da Strufaldi. Então se você quiser usar o mesmo revestimento, tudo que foi usado aqui é da Viseu Acaba Menos. Beleza, querida? Ó, paisagismo, tudo que é LLM, paisagismo do Léo. Olha como é que ficou lindo esse caminho aqui, ó. Com pedra, com as plantas do lado. Ainda vai limpar, né? Ainda tá terminando. Mas assim, ficou muito bem feito, porque tava tudo de terra aí. Vamos botar um antes pra vocês. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Lateral, que o Léo já tá fazendo tudo também, ó. Tudo sendo feito pelo Léo. Então, muito bonito, muito bonito. Lá pra gente lá atrás também, né, Rio? Também. Muito legal. Tem que só botar esses xixi para andar com a cara na cabeça. Para andar com a cara na cabeça, é aqui, ó. É. Exatamente. A gente pode usar isso no dia a dia, não? Não sei como. Não, não pode. Não sei como. Não, vamos mostrar a churrasqueira. Tá quase pronta, hein. Falta pouco. Gente, a churrasqueira é aquela churrasqueira. Não vai botar o menu do Faustão lá, né, Marcelo? Claro, claro. Churrasqueira. É tipo assim, o Diego vai ficar na piscina, controlando o churrasco pelo celular. Churrasqueira, controle remoto. Você liga pelo controle remoto, quer dizer que você tá na piscina. Tudo contou? Automatizada. E agora ele vai botar o menu. Aperta o número 1, liga. Puta vida. Tá pegando fogo, bicho. Tô pegando fogo. Gente, muito bonito isso aqui. Ó. Legal. Eu só não entendi ainda como que funciona, mas quando estiver funcionando eu vou fazer um jogo. Corre. Vou mostrar pra vocês. Mas ficou muito lindo. E essas bancadas também são da sua história, né pai? Também. Foi só. Nosso amigo Adria. Adria. Esses revestimentos da Tamp. Isso. Tanto revestimentos. Esses aqui do chão também, ó. Que tá sujo, mas tá... ele é maravilhoso. Ele limita madeira, mas e a porcelana... Depois que estiver limpinho, é. Muito legal. E aqui, ó. Vai ter um vaso pra você cagar. Isso aqui é um... Isso aqui é um acabamento... Lambri. Um lambri que dá um acabamento lá pra trás, que vai ser a área do perralomba. Já botou a bancada aqui também. Sandstone também? Sandstone. 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 Mandou de cagar. Tem vaso ali, só não tem tubulação pra cagar. Vai cair no chão. Que deselegante. Totalmente. Essa área aqui, gente. Eu não vou montar o outro não, porque eu acho que não mudou muita coisa não. Mas tem um quarto de apoio. Tem área de serviço. Uhum. Aqui vai ser o quê, Gil? Jardim também. Jardim? Jardim. 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 Bom, acho que aqui embaixo foi isso que eu não vou montar pra vocês. Mas... Já tá com os LEDs também que eu mostrei no outro vídeo. Se vocês quiserem assistir, tem toda a parte da iluminação da casa. E foi o Wallace, nosso amigo, que fez. E todas aí... Os... O Wallace que fez a pasta elétrica. E quem... Os produtos que ele usou são da Crystal Lux. Eu vou deixar aqui pra vocês. Se quer comprar o LED, os spots, tudo, Crystal Lux. Quer que alguém faça essa pasta elétrica, veja tudo que você tá precisando? O Wallace. Cadê? O quarto de ótimo. Pô, até o piso. Ah, não dá pra ver. Tá forrado. Tá forrado porque é pra poder conservar. Isso. Porque já tá em obra. Mas... Já tá tudo bonitinho. O quartinho aqui vai ser o quartinho da minha mãe, o quartinho da minha sogra. Muito bonitinho. Banheirinho, lindinho. E ó, esse box, todos os blocos da casa são da One Glass. Essa bancada também é da Sunstone, né? Que bonito! Outro banheiro aqui. Banheiro social. Ai, que lindo. Ó, o box também é da One Glasses. E a bancada também é da Sunstone. Eu amei esse revestimento, cara. Muito bonito, ó. É porque tá sujo ainda, mas muito bonito. Né? Tá lindo esse revestimento. Não, não sei se você pode pisar naquele piso ali, tá? Não é? Que botou aquele dia. Pula esse piso aí. Isso. É, ah. Isso. Aqui, ó. Só a bunda aqui, ó. Desculpa, achei um negócio da minha bunda. Como é que é meu quarto de hóspedes, ó? Quarto de hóspedes. O dinheiro mostrou, ainda não mudou nada, né, Diogo? Não. Vai entrar ainda o cabelo de palete. Cabelo de palete, é. Mas... É um quartinho, que vai um quartinho mais escurinho, mais... Como é que tá? Com uma pegada mais... De raquinha. Esse aqui é o nosso parque. Gente, olha que lindo esse mustro da Lustre James. Ele já tá com papel, né? Uhum. Para proteger. Mas vou deixar a foto do projeto pra vocês verem. Lindo! E aqui os móveis da Casa Conceito. Móveis planejados. Inclusive, eu gostaria de falar pra vocês que tanto nos móveis planejados, como nos móveis soltos, você pode falar que você viu aqui no meu vlog. Falar que essa aí do DevinHack você vai garantir. 20%. Vou confirmar. Bota no hotel, Marcelo. Tá vendo? E aqui vai entrar a cama. Gostei! Bastante gaveta pra gente guardar as coisas. Porque, atualmente, a gente tem poucas gavetas, hein? Olha... Três gavetas pra cada uma. Gostei. E o que ficou mais maneiro foi que todo esse painel também... Ela da Casa do Conceito... Fecha essa porta aí, visível aí. E aí quando fecha, ó, fica invisível, cara. Só que quando você entra, é o quê? Um banheiro. Ai, foi que... E aí quando você entra, ó. É o closet que... Não, preciso mostrar a minha clarabóia que hoje tá aberta. Olha como tá chique. Então, isso aqui dá uma raridade muito grande aqui no cômodo, né? Então, assim, aqui vai ser o closet e ele vai ser o claro, já. Porque vem essa clarabóia que eu tomo. Ai, aqui é o banheiro que a gente vai compartilhar o mesmo banheiro. Vamos brigar? Sim. Espero que não. O Lucas veio aqui e falou, mamãe, eu posso tomar banho aqui. Vai dizer. É. Ó. E a clarabóia aqui também, ó. A clarabóia aí também, pra gente tomar banho vendo o céu. O Eduardo falou que se tiver alguém lá em cima, vai te ver. Não posso fazer nada, porque é bonito eu posso mostrar. Ó, box da Origlass. Nossa, gente, eu achei... achei muito bom esse aqui. Espaçoso, né? Gostou? Espaçoso, gente. Muito bom, né? Eu nem vou mostrar pra vocês o que ele tá apresentado lá. Muito bom. Vou mostrar o bom espaço dela, tá? É. Grande mesmo, né? Tô aí dentro que não deu pra ver que é grande mesmo. Gente, eu achei espaçoso, né? Imaginem o que dá pra fazer de mim. Colabar a cabeça. Colabar a cabeça. Né? Colabar agora. Escovar os pés. Ela faz muita coisa. Pra que esse vídeo eu disse. Tá bom. Pronto, cheirinho. Só, assim, achei pequeno bicho. Pra botar as minhas coisas e as suas coisas. Pra botar as suas coisas em cima e as minhas em baixo. Obrigada. Beijos. E eu compro o caráter da escada, tá? Obrigada. Não posso mostrar pra você, gente. Tem como estar pronto. Não posso mostrar agora. Ó, aquilo aqui eu gosto da cor. Eu não mostrei, não? Não. Não. Não mostrou, mas eu comprei. Ah, tá. Ó. Ó, aqui vai ter o guarda-torto. Né? Quarto do Lucas. Quarto da Lana. Em breve. Um pouco pra vocês. Aí aqui, gente, tá tudo tampadinho, ó. Mas é a nossa copinha. Tá vendo que tem uma piazinha, ó? Ficou muito lindinha. Tudo é caldo com vocês também. Aí vai ter micro-ondas, vai ter filtro, né? Geladeirinha. Pra gente não precisar ficar descendo. Pra que? Só Jesus. E um banheirinho aqui pra dar uma carezinha de leve. Né? Sim. Isso aqui é o quê, Gel? Vai ser uma pia. Pia aqui? É. Uma pia esculpida. Ah. Você abre isso. Puxa. Então, quase as crianças não vão mostrar ainda. Seu escritório vai postar rápido, viu? Porque eu tô com ciúme que não tem escritório pra mim nessa casa. Vai ser construído. Isso, eu acho que o fora vai ser construído lá lá atrás e a gente vai caminando já porque vai lá pra gente fazer agora. Ó, escritório de... Eu falei pra ele que dá muito tempo trocando aqui com ele. Tem um aqui e ele aqui. Mas eu gostei bastante dessa vista do escritório dele porque daqui, ó, ele consegue ver o chaco rolando lá. Gostei, Gostei. Você gostou muito, tá? Gostei muito. Uma palavra pra você. Aí aqui tá isolado, ó. Mas essa área da academia já tá com esse piso aqui que é um piso especial e borrachado pra não escorregar e pra jogar o peso, não é isso? Isso. Quem vai fazer a nossa academia é a Atlético. Chique, né? A Atlético está com a agência aí, pra dar vontade de montar toda a nossa academia. E aqui vai ser o vacadinho. Nossa área de academia, o ar de visite e tal. Saber que essa área é boa trabalhar, ó. Fresco. Fresco, é. É um ar de piso. Muito bom. Aqui vai ser uma área externa com móveis da Ecoflame maravilhosos, né? Lá embaixo também. E lá também, mas vai ter uma área pras crianças lá. Então assim, toda vez que eu mostro pra vocês eu tento mostrar, falar de novo o que vai ser. Porque às vezes muda, né? Mas ó, está assim hoje. Já vai começar a botar grama lá? Como é que tá isso? Vai botar até aqui assim, mais ou menos. E aqui vai subir teu estúdio aqui. Meu estúdio vai ser onde? Só pra entender. Nessa quina aqui, ó. Nessa quinazinha aqui, ó. Vai ser lá onde está aquela grama. Ali onde está aquele... Sabe onde está aquele ferro ali? Aham. Então, vai ser ali. De lá pra lá? É. De lá pro canto, né? É. E daqui pra cá essa área toda livre? Isso. Aí pra cá, essa aqui ó, tudo livre. E aqui eu tô pensando em fazer o parquinho de madeira aqui, né? Que eu te falei. E aí vai ficar ali, vai ficar Ecoflame também aqui. Aqui umas espreguiçadeiras. E a piscina. Vamos lá mostrar que a gente não mostrou, que a piscina ela cai sem água. Ah é, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa, um detalhe muito legal. Aqui quando você estiver dentro, você tira uma cotinha aqui, ó. Porque tá caindo esse ar. Ai gente, eu achei muito lindo isso aqui. A casa que vocês acharam que eu já comprou. Olha aqui. Tá vendo? Aham. Ah, gente. Eu achei isso aqui. A cara da riqueza. Aí você debruça aqui ó, uma coisa. Aqui não, por dentro. Aqui não. Tem uma foto aqui pra lá. Olha que lindo. Aqui é muito lindo. Aqui é muito lindo. Fiquei só na casa de Londres. A casa que vocês acharam que eu já comprou. E essa área aí ó. Essa área aqui eu nunca ouvi. Não dá pra tirar a noção. Mudinho. Mas olha que lindo que fica essa área aqui ó. Vou ter esse papelzinho aqui o Léo. E aqui vai ser uma área bem legal pras crianças aqui. Eu não fui ligada no projeto. E a princípio a gente ia fazer nada pra criança aqui. O meu estúdio vai ser lá ó. Só pra vocês entenderem. E essa área toda aqui a gente vai fazer parquinho, lounge, vai ser tudo aqui. Pode criar só brincar, vai ficar lindo. Tá feliz que a gente vai se mudar? Feliz. Espero que vocês tenham gostado. Queria mostrar pra vocês que agora a gente tá mais perto do que nunca. Obrigada senhora. Eu acho que o próximo vídeo já vai ser um pouco pronto. Parte das crianças. A gente se mudando. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.